Neste momento estou a ir e interessa-me a abelhota que se encontra ali praticamente no meio da estrada toda louca a tentar parar os carros mas nenhum carro para e ela põe-se à frente e daquele bocado pode ser atropelado Vou lá perguntar se ela precisa de alguma ajuda e vou ver o que é que ela me vai responder não estou a perceber a atitude dela por isso via da janela da minha avó e decidi investigar o caso vamos então agora ver o que é que ela quer porque ninguém para e é um facto curioso vamos dar-me uns falar vamos ver o que é que ela quer Ai desculpe 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 Precisa de alguma ajuda? Preciso sim senhora O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Perdi o dinheiro, roubar-me o dinheiro Quem é que roubou o dinheiro? Um drogado que eu vim de trabalhar roubou-me 10 Mas quando? 10 orros e não tenho dinheiro para a caminhoneta e agora não sei se tenho alguma estou a ver se arranjo boleia e se arranjo o dinheirinho para a medicação do meu menino que está cheio de chagas a botar sangue por elas e tenho de ir buscar a medicação e não tenho dinheiro Ah é sim estou na casa da minha avó que é neste prédio que as têm se quiser vir comigo posso lhe pedir a ver se ela tem algum dinheiro Vai lá você e eu espero aqui Mas a que horas é que lhe roubar? Roubar-me há 5 minutos Aqui mesmo na estrada? Aqui ali abre aquela carrinha abrão Para aí Olha encontrei agora por causa de um amigo Aqui mesmo no rosto Esta aí a gente vai arrumar Pode acertar? Voca cloth